Tia, como é que eu faço pra destravar o meu inglês sozinho, né? Como é que eu faço isso? Existe algum treinamento? Tem como destravar o inglês sozinho? Tem como, sim, 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 tem como. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai explicar um pouquinho alguns conceitos, tá bom? Vou explicar algumas coisinhas aqui pra vocês verem se faz sentido pra vocês, tá bom? Então, eu gosto de falar assim, que quando você fala inglês, quando você vai pra arena, você vai pra uma reunião com o seu chefe, você vai pra uma entrevista de trabalho, você tá viajando, fazendo um intercâmbio, né? Então, tá na escola de inglês, sei lá. Então, nesse momento, você tá na arena. O que que é a arena? É o estádio, é ali o momento onde o atleta tá fazendo a performance dele, aquilo que ele treinou pra fazer. Então, quando você vai fazer uma aula online, por exemplo, com o professor gringo, quando você vai pra uma aula de conversação, you are in the arena, você está na arena, ou seja, no real ali, no jogo, tá? Só que vão pensar aqui comigo. Que atleta que vocês conhecem que vai pro jogo sem treinar? A não ser que ele seja aquele jogador de Vars, aquela pessoa que joga ali só com os amiguinhos no final de semana, que ele não tá realmente querendo uma performance, né? Ele tá ali pra se divertir só, e é um negócio só pra se divertir, né? Tudo bem. Agora, quando você tá na arena, é o jogo. E quando você tem o jogo, o que que você precisa fazer? Você precisa treinar. Então, gente, tem que ficar muito claro aí pra vocês a seguinte coisa. Galera, jogo é jogo e treino é treino. Você precisa de um pra fazer bem no outro, e você precisa do outro pra se medir, pra tirar medidas e saber como é que você tá saindo. Então, você precisa ir pro jogo pra ir lá e, de repente, tomar uma surra do adversário, e você ir mal mesmo pra você descobrir aonde que tá faltando, o que que falta no seu vocabulário, o que que tá faltando aí nas suas coisas. Você precisa ir pro jogo pra isso, mas você também precisa treinar pra ir melhor pro jogo. Porque se você vai pro jogo mal preparado, if you don't prepare yourself first, o que que vai acontecer? Você vai chegar no jogo e não vai fazer. Porque se você não faz no treino, não faz no jogo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já teve essas sabedorias populares? Faz muito sentido isso. Se você não faz no treino, não faz no jogo. Ou seja, se você erra a pronúncia do i-di no passado, quando você for pro jogo, você vai errar. Se você não coloca S nas terceiras pessoas no presente, se você não faz isso no treino, no jogo você também não vai aceitar. Isso é mais do que lógico, tá? Então, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Existe o jogo, que é a arena, que é quando eu vou pra uma conversação de fato, da vida real, e nesse momento, é o momento que, obviamente, não só eu como você, qualquer pessoa normal quer minimizar os erros e maximizar a comunicação. Isso significa que eu não vou errar? Não, not at all, gente. Todo mundo erra, você erra até pra falar em português, fica tranquilo. E, ó, faz tempo que você fala português, você erra até hoje. Não é isso que eu tô falando. Mas o que a gente quer minimizar? Nós queremos minimizar o ruído na comunicação. Você quer se fazer entendido, você quer que a pessoa te entenda, e você quer ter, no mínimo, um ritmo mais natural pra falar. Por quê? Porque muita gente, tá? Então, fica até o final dessa live, gente, que a gente vai fazer um exercício prático pra você entender o que que acontece, por que que você não consegue ter ritmo na sua fala, que tipos de exercícios você deveria estar fazendo, que você não faz, que não te treina para a arena. Ou seja, não te treina pro jogo da vida real. Né? Então, quando você fica só naquele ambiente, estudando sozinho na sua casa, mas não faz o que precisa fazer, e isso não significa que você não pode treinar sozinho na sua casa. É lógico que você pode. O ideal é você ter a combinação dos dois. É ter a arena e ter o treino. E que em que lugar você passa mais tempo? Obviamente, você passa muito mais tempo treinando se você quer ter alta performance, tá bom? Você vai passar muito mais tempo treinando do que de fato no jogo. Então, gente, por que eu tô falando aqui de alta performance? Porque a grande maioria dos alunos quer aprender inglês pra falar. Só que eles querem aprender inglês pra falar estudando tudo no livro, ficando em silêncio, anotando tudo, e não treinando aonde tem que treinar, que é onde é o desconfortável mesmo, que é o falar. Essa é a parte mais difícil do inglês. É você realmente soltar a fala. Por quê? Porque a gente envolve questões comportamentais, psicológicas, e também a gente tem aquela questão de não ter a musculatura exatamente igual ao que eles falam. Então, a gente não sabe reduzir as palavras, a gente não sabe muitas pronúncias. Muitas pronúncias não vão... They will not come naturally. Elas não vão vir de maneira natural pra gente. Não é natural pra gente falar daquele jeito. Não é natural pra gente ver as diferenças, as nuances entre os sons das vogais. Pra gente só existe oito sons de vogais. Em inglês tem um monte, tem quase 21, se não me engano, sons de vogais diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei se são 21 ou não, são 16, acho. Eu não lembro o número agora específico. Mas, gente, se você não toma devidos cuidados, o que vai acontecer com a sua comunicação? A sua comunicação vai ficar suja, vamos dizer assim. Então, não vai chegar lá no seu interlocutor do jeito que você gostaria, com naturalidade. Então, quando a gente fala de alta performance... Deixa eu colocar esse microfone aqui mais perto. Quando a gente fala de alta performance, é... Você quer aprender inglês pra ficar escrevendo a vida toda? Não. Você quer aprender inglês pra ir para o jogo. Não é pra isso que você quer? Eu quero fazer uma reunião em inglês, eu quero fazer uma venda em inglês, eu quero fazer uma apresentação, eu quero defender meu doutorado, eu quero viajar, eu quero arrumar um marido gringo, uma mulher gringa. Não é isso que vocês querem? Isso é alta performance. Eu não posso simplesmente querer a alta performance fazendo o marromeno, gente. Fazendo o meia-boco basicão. Se eu ficar ali só na gramática, só preso no livrinho, como é que eu vou ter alta performance? Eu não treino. Se você não faz no treino, não faz no jogo. Você treina o seu speaking? Então, você não vai fazer bem no jogo, vai sair ruim, não vai sair do jeito que você gostaria, você não vai sair natural. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam primeiro, que existe uma diferença entre a arena, que é aquele lugar que você vai, e treina de fato o seu inglês, fala de fato o seu inglês. Então, eu vou lá, vou fazer uma reunião com o meu chefe e vou falar. Só que no jogo, a gente tem vários fatores, um fator emocional, a gente tem vários fatores que vão atrapalhar a gente de melhorar o nosso jogo, no jogo mesmo. Geralmente, é no treino que a gente melhora o nosso jogo. Geralmente, é no treino que a gente repete várias vezes os mesmos movimentos, para quando você chegar no momento aonde você sabe que a sua performance geralmente cai, Por que que cai? Porque você está num ambiente onde as pessoas estão te julgando, onde elas estão te observando, e nós, só por a gente se sentir observado, a gente fica emocionalmente mais mexido. Por conta de estar mais emocionalmente mexido, o que que acontece? Você não está usando todo o seu potencial, da parte mais criativa e mais inteligente, solucionadora de problemas do seu cérebro. Você não está usando o neocórtex, certo? Então, por conta disso, muitas vezes, a sua performance vai cair. E isso é normal. Então, o lugar de você melhorar o seu jogo é no momento da prática, é antes de você ir para a arena. Você se prepara para ir para o jogo. E é isso que a grande maioria das pessoas não fazem. Ah, eu vou pedir um cafezinho também aqui, por favor. Fiquei com inveja, fiquei com inveja, tá bom? Então, gente, uma coisa que tem que ficar muito na cabecinha de vocês, põe isso, se puder, escreve em algum lugar. Tatua aí, na sua pele, escreva. Treino de speaking, não é só conversação. Ai, mas eu falo sua aula com nativos uma vez por semana. Tá? Você revisa a sua aula? Você se prepara para ir para a aula antes? Então, meu amigo, você só está jogando, você é jogador de várzea, entendeu? É aquele cara que vai no final de semana, tira o time dos camisas, o time dos sem camisa, e a sua performance nunca vai subir. E por que a gente quer fazer a nossa performance subir? Por quê? Quando você está na arena vendendo para um cliente, você não vai lá meia boca, você não vai lá entregar o inglês marromeno e o inglês está tudo bem com isso. Ah, o importante é se comunicar. Lógico que é, o importante é se comunicar e não haver, como é que se chama, ruído na sua comunicação. Mas se você vai preparado, você não acha que a sua performance vai ser muito melhor? Então, se a gente está falando de situações como vender para um cliente, defender um doutorado, fazer uma viagem internacional onde você vai só lidar com pessoas, com nativos, querendo ou não, você não tem que falar igual nativo, mas você tem que falar de igual para igual, não é? Porque afinal de contas vai ser difícil para você escutar, para você entender o que as pessoas estão falando e vai ser difícil para você falar. Então, a gente tem que ter muito essa consciência, gente. Treino de speaking não é só conversação, tá? Para os meus alunos que estão aí, vocês têm as arenas de conversação. A arena de conversação é todo dia? Não, a arena de conversação é uma vez por semana. Mas o treino de inglês de vocês é quantas vezes? É todos os dias. Não é todos os dias que a gente faz os cronogramas de segunda a sexta, pelo menos? Por quê? Porque o treino, ele é diário. Não adianta você ir para a academia fazer 60 mil abdominais hoje e amanhã separar e não fazer mais que não vai adiantar de nada. Para você ter um abdômen tanquinho, você precisa treinar o seu abdômen todos os dias. Não é um volume. Não é no volume que você ganha. É na repetição. Assim como você não engorda comendo um sanduíche do McDonald's num dia, isso não vai acontecer, você também não aprende inglês só fazendo uma maratona de inglês num dia só e depois esquecendo que o inglês existe. Isso não vai acontecer. Se você quer alta performance, se você precisa, quer ir para uma entrevista, vai precisar de alta performance. Quer vender? Vai precisar de alta performance. Quer defender um doutorado? Vai precisar de alta performance. Quer viajar? Quer arrumar um crush? Gente, você vai arrumar um crush e nunca vai conversar com ele sobre coisas mais profundas. Vocês vão ficar se falando via Google Translate a vida inteira? Não dá, né? A conexão profunda não vai acontecer se você estiver usando um aplicativo para as comunicações acontecerem, sabe? Então, a gente tem que pensar que o treino de speaking ele é muito, muito importante. E por que que Titi está falando de tudo isso? Por que, gente? A minha história com o inglês na maratona eu vou aprofundar um pouco mais, mas a minha história com o inglês foi estudar muito para a proficiência, ter uma gramática impecável, um vocabulário extremamente vasto, amplo, né? Eu tive palavras que eu aprendi do português por conta do inglês, né? Então, tinham coisas empedernida, procrastinar, abóbada, todas essas palavras que eu aprendi por conta dos exames de proficiência. Mas que no uso do inglês do dia a dia da vida real tinham muito pouca relevância, eles não eram importantes porque esse vocabulário não era o vocabulário do dia a dia, tá? Então, uma coisa muito importante, eu vou colocar aqui na tela e eu quero que vocês me ajudem para eu ver se vocês entendem qual é a diferença de prática e estudo. Eu quero que vocês me falem o que é prática nessa lista de coisas que eu vou colocar aqui para vocês e o que é estudo. Quando eu estou estudando e quando eu estou praticando, tá? Eu vou colocar a lista aqui e eu quero que vocês me ajudem a identificar, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, aprender phrasal verbs, aprender collocations, corrigir a pronúncia, se gravar, present perfect, ou aprender o present perfect, falar com amigos via mensagem escrita, tá? Fazer exercícios musculares, ler em voz alta, quais desses aqui identificam prática, quais deles são treino? O que é treino aqui? Me fala. Treino de speaking, tá bom? A gente está falando de como destravar o seu speaking sozinho aqui, não está? Nessa live, então vamos falar disso daí, tá bom? Então me fala aí, escreve aí no chat para mim enquanto eu tomo um golinho desse café. O que é prática aqui para você? Aprender phrasal verbs, aprender collocations, corrigir a sua pronúncia, se gravar, aprender o present perfect, falar com seus amigos via mensagem escrita, fazer exercícios musculares, ler em voz alta, o que é prática aqui? Eu quero saber, me conta que eu quero saber se vocês aprenderam, entenderam a diferença, tá bom? Temos respostas aí? Pode colocar só o número, pode colocar só o número, tá gente? Um, dois, considera aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não precisa escrever tudo, né gente? Porque senão vocês vão demorar três dias para responder, coitados de vocês. Pode escrever só os números. O que é prática? O número um é prática? O número dois é prática? O número três é prática? O número quatro? Tá bom? Coloca aí. Se gravar, falar com amigos, fazer exercícios musculares, vamos lá. Se gravar, falar com amigos, ajuda a corrigir, e corrigir o quê? Corrigir também. Ler em voz alta, muito bem. Ler em voz alta, muito bem. Então olha só, gente, o que que é prática e o que que é estudo? Se eu tô aprendendo phrasal verbs, eu tô praticando? Provavelmente não. Geralmente as pessoas fazem o quê quando elas vão aprender phrasal verbs? Elas fazem frases? Não, elas fazem listas. Elas fazem listas e listas e listas e listas e anotam as listas e baixam aqueles PDFs que o teacher Jones Groundsers fez um compilado com 500 phrasal verbs pra você agora. E aí o locão vai lá e baixa o PDF com 500 phrasal verbs agora. E aí o que que ele faz? Ele fica estudando aquela lista. Como se aquilo... Estudar essa lista aí de 500 phrasal verbs é a mesma coisa que... Sabe aquele meme que apareceu na internet? Que é um menininho japonês fazendo assim, ó. Aí ele vai tentando colocar o conteúdo do livro na cabeça dele. É tipo isso que você tá fazendo. Tá? E depois eu explico mais pra vocês quando a gente falar de memorização, de como a mente guarda que não é o que a gente vai falar hoje. É a mesma coisa que você tá fazendo. Então a primeira coisa pra aprender phrasal verbs se você quer aprender a falar, a usar ele no seu discurso você precisa usar eles no seu discurso. Como a gente faz isso? Aos poucos. Não aprende 500 de uma vez. Não aprende nem 10 de uma vez. A não ser que você tenha uma boa técnica de memorização. Você que é meu aluno pode aprender pelo menos 10 de uma vez. Você pode aprender porque você faz ou você fez já o curso de memorização que tem dentro do nosso método você pode fazer se você usar essas técnicas. Por quê? O curso de memorização que tem lá dentro ele é um curso que vai ajudar você a memorizar na memória de longo prazo e não na memória de curto prazo. Aí tudo bem. E mesmo assim aprendendo de 10 ou no máximo 20 de uma vez. Tá? Então aprender phrasal verbs na grande maioria das vezes não é prática é estudo. Eu tô colocando dentro da minha cabeça essa informação. Aprender collocations também é lindo e maravilhoso ajuda você a aprender frases prontas adoro collocations mas a mesma coisa que as pessoas fazem anota, anota, anota não usa pra nada não revisa não volta não visita e faz uma lista de 30 mil collocations com o verbo get por exemplo também não adianta de nada. Corrigir a pronúncia é um exercício de prática? É. Não pensa num jogador de futebol quando ele vai treinar lateral ele treina lateral uma vez? Não, ele vai lá e chuta lateral não sei quantas vezes não treina às vezes ele faz 40 chutes laterais só de uma perna só de uma perna corrigir a sua pronúncia é isso você às vezes vai fazer mil repetições mil é muito pouco é muita coisa né mas você vai fazer muitas repetições do mesmo som até acertar por que que isso vai acontecer? Porque a nossa musculatura ela é flexível muito flexível por isso que pra uma criança quando ela aprende é mais fácil dela pegar o accent dela pegar o sotaque até os 7 anos de idade depois disso a nossa musculatura enrijece então nós precisamos mexer o músculo pra que ele aprenda a fazer aqueles movimentos que ele não sabe fazer então quando você corrige a sua pronúncia não é assim ó em vez de você falar workage fala worked aí você fala worked uma vez e acabou não muitas vezes você vai precisar repetir colocar dentro de uma frase worked worked I worked yesterday I worked yesterday I worked I worked yesterday olha quantas vezes eu preciso fazer o ajuste fino da minha musculatura pra eu conseguir de fato lembrar desse som e fazer esse som encaixar na minha musculatura encaixar na minha boca né então a gente não tá acostumado com esses sons o R roado muitas vezes é muito difícil o som do TH muitas vezes é muito difícil por quê? porque a gente não tá acostumado som de R com L aonde na língua portuguesa nós temos uma palavra com R e L a gente não tem não sei quando você tá vomitando porque a gente faz a não ser quando isso você não faz esse movimento né então é muito maluco porque a gente precisa aprender esses pequenos ajustes finos isso sim é prática aí você tá treinando pra ir pro jogo porque você tá melhorando e afinando os seus sons né se gravar é uma prática lógico porque quando eu gravo olha só quando eu vou pro jogo eu não posso gravar né concorda comigo que eu não posso numa entrevista de trabalho eu falo eu poderia por senso lesa gravar a nossa entrevista só para eu ver a minha performance depois foi legal a gente não pode fazer isso ai olha cliente eu vou fazer uma venda com você mas eu vou deixar aqui gravando a nossa venda só pra eu ver se tá boa a minha pronúncia não dá pra gente fazer isso então como não dá pra gente fazer isso o que a gente faz? a gente faz isso no treino né então você faz isso antes então você pode se gravar fazendo correção de pronúncia você pode se gravar lendo em voz alta que a gente já tem aí na lista você pode se gravar fazendo trabalhando em sons específicos trabalhando em conexões tá bom? a gente vai fazer um exercício com conexões aqui também tá bom? então espera aí que a gente já vai fazer esse exercício tá? aprender o present perfect não é né gente aprender o present perfect é estudo tô colocando informação dentro da minha cabeça falar com amigos via mensagem se for mensagem escrita o que que eu estou o que que eu tô treinando? eu tô treinando impromptu se no momento do impromptu English você ainda vai lá no Google Translate procurar você tá sim praticando mas você não tá praticando o speaking você está praticando o writing né então pode ser que nesse momento você sinta necessidade de aprender gírias você necessite aprender aquelas abreviações da internet mas tudo isso você mais tá colocando informação pra dentro da sua cabeça do que de fato está outputting né colocando a informação pra fora pela boca né então prática tem a ver com colocar a informação pra fora usando a sua boquinha músculo respiração e eu preciso escutar sons não é só ficar anotando gente porque o aluno de inglês ele sofre muito pra falar porque ele passa anos e anos em metodologia tradicional metodologia tradicional não é só os cursos de caixinha essas marcas famosas que vocês conhecem não gente tá muitos 95% dos cursos que eu conheço online são tradicionais tá então eles têm uma cara diferenciada assim não sei o que bonitinho mas a metodologia é a mesma a mesma mesmo então é aquele jeitinho lá começa no verbo to be aprende o simple present depois aprende o simple past aí aprende as preposições aí vai nessa linha construindo a gramática do inglês na sua cabeça e na grande maioria das vezes o que você vai ficar em silêncio o Beto tá aí não me deixa mentir Beto você fica em silêncio no meu curso não dava ficar em silêncio né porque ou a gente tá na arena ou a gente tá se gravando todos os exercícios do curso são pra gravação você precisa gravar né então senão não adianta gente não dá pra você aprender comunicação sem se comunicar não dá pra você aprender comunicação escrevendo no papel então o que que acontece quando você coloca não dá né Beto não dá pra você colocar informação no papel só e não colocar ela na boca né então gente é muito muito importante tá vendo Dri olha que a Dri escreveu que importante obrigada viu pela sua colaboração Dri eu escrevo muito e ouço também mas falar que é bom pouquíssimo por que por que que as pessoas sentem isso isso Dri você pode ter certeza que você não tá sozinha se eu perguntar aqui vai ter um monte de gente que se identifica por que a grande maioria das metodologias tradicionais fazem exatamente isso você até vai escutar muito você até vai ler quando você começar a ler você vai falar caramba agora eu tô entendendo por que pra gente sair do zero ao estou entendendo é até rápido a curva de aprendizado é muito rápida mas pra falar a gente precisa fazer vários ajustes finos um deles é o ajuste muscular então a gente tem que entender que pra você aprender comunicação a gente não aprende igual a gente aprende matemática igual a gente aprende geografia que a gente fica sentado o professor fica falando não dá pra aprender andar de bicicleta lendo um manual gente então olha para você andar de bicicleta você necessita ter equilíbrio tudo bem eu já sei que eu tenho que ter equilíbrio mas enquanto eu não sentar na bicicleta e não sentir no meu corpo o que significa equilíbrio que eu preciso da pedalada pra conseguir equilibrar não vai acontecer né então gente me identifico que fofo pra se inscrever na maratona Anderson tem link aqui embaixo tem na minha bio também tá bom é só ir lá não sai não que a gente vai fazer um exercício de prático aqui tá bom pra gente falar sobre como praticar mesmo o seu speaking sozinho e assim que acabar você vai lá na minha bio e já faz a sua inscrição tá bom Anderson vai ser muito bem vindo né isso é muito bom viu Ellen a Ellen falou assim eu tenho mania de falar inglês pela casa quando eu faço café quando eu arrumo a cama quando eu faço as atividades do dia isso é maravilhoso isso é prática entende isso é prática agora pra ficar mais potente porque que todos os exercícios da metodologia são gravados porque você consegue voltar nesses exercícios você tem medida de resultado eu sei como é que tá eu consigo voltar e refazer os exercícios fazer melhor melhorar sons específicos tá então tudo isso ler em voz alta é só um dos exercícios que eu posso fazer tá que eu posso fazer sozinho então eu vou colocar uma prática aqui tá bom eu vou fazer assim ó eu vou colocar na lousinha aqui pra vocês e o que eu quero que vocês façam é que vocês leiam no pacing de vocês e depois eu vou ajudar vocês com algumas coisas pra vocês irem corrigindo e vocês perceberem como fica mais natural quando você começa a exercitar o ajuste fino da pronúncia o ritmo a entonação tá bom então presta atenção aí eu vou colocar o exercício vou dar um, dois, três valendo tá bom presta atenção se você puder até grave mas se não fale em voz alta aí leia, 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 leia beleza galerinha vamos lá então ó lê aí essas frases em voz alta que depois a gente vai trabalhar depois eu vou colocar um pedacinho de texto só pra vocês verem se vocês conseguem tá fazer do jeito que a tia vai ensinar aqui pra vocês beleza beleza galera então vamos lá geralmente o que que acontece quando o aluno tá muito acostumado com o método escreve, escreve, escreve anota, anota, anota mas não fala ou não se ensina a falar isso aqui vai acontecer can you give me a hand então geralmente ele vai fazer muitos espacinhos e a fala fica um pouco robotizada justamente porque a gente faz muito esses espaços na hora de falar então can respira eu tô exagerando aqui tá gente mas só pra vocês entenderem porque que perde o ritmo can you give me a hand então eu tô respirando e fazendo uma pausa respiratória em cada um desses sons por que que isso acontece porque a gente tá aqui ó lendo cada uma das palavras e ainda mais desafiador porque a gente lê com a nossa mente do português a gente não lê com a mente do inglês então a gente tem que lembrar dos sons também então isso fica extremamente desafiador pra gente se a gente não se ensina a dar ritmo pra nossa fala não ensina a falar então can you give me vai ficar assim ó can you give me can you give me can you give me can you give me a hand can you give me a hand can you give me a hand tá é isso que vai acontecer então quando você começa a fazer esse ajuste fino do can you que vira can you can you can you can you eu faço um som só aqui ó na minha glote tá e depois o give me vira um give me can you give me a hand give me a hand give me a give me a give me a hand então olha o que a gente tá fazendo com esse exercício esse exercício se chama Ben Franklin é uma técnica tá então o Ben Franklin o que a gente faz a gente pega frases pequenininhas ou textos pequenininhos e trabalha especificamente em sons isso é trabalhar isso é treinar isso é pegar o lateral e falar pra ele olha cobra 20 laterais do lado de lá e 20 laterais do lado de cá pega o tiro de meta e faz 50 tiro de metas lá faz 35 abdominais assim e 38 abdominais assado é isso que a gente tá fazendo com o exercício Ben Franklin então eu tô pegando uma frase e tô colocando ela de um jeitinho mais natural mais ritmado mas pra isso eu trabalho no detalhe percebeu? eu não pego um texto gigante coloco lá e fico só lá no Google procurando o que que significa isso é estudar e não praticar tá? parece muito óbvio mas a grande maioria dos cursos não tem isso e não faz isso olha que maluco isso então vamos lá na próxima frase que tem aí o que que vai acontecer normalmente a repetir a pausa né então are you going to get that e nós quando somos principalmente quando a gente tá começando o que que acontece a gente quer overpronounce we overpronounce words a gente pronuncia tudo como nos quer pronunciar palavrinha por palavrinha mas funciona assim em português também não funciona a gente não fala assim olá você está bem eu estou bem obrigada e você a gente não fala assim a gente fala está bem está bem não é assim que a gente faz em inglês vai acontecer a mesma coisa pra gente conseguir colocar ritmo corpo naquele som né então are you going to get that que significa você vai atender é você que vai atender tá tocando a campainha você vai atender vai lá pegar vai lá atender tá bom então é isso que quer dizer então are you going to get that don't go into virou gonna né que acontece e percebe que are you não é are you are you are you are you are you are you gonna get that are you gonna get that are you gonna get that deixa o that alto lá em cima tá bom próxima frase I'm not into that at all I'm not into that at all né Então, o que vai acontecer? Eu já tô lendo com mais ritmo, peraí. Geralmente vai ter essa pausa quando a gente lê num primeiro momento, por isso que eu preciso me ensinar. Então, I'm not into that at all. Quando a gente vai falar junto, I'm not into, I'm not in, I'm not in, I'm not in, I'm not into, I'm not into that at all. At all, at all. Percebeu que o som do at virou um R? I'm not into that at all, I'm not into that at all. Então, vamos lá. Próxima frase. Does he want to tag along? To tag along é ir junto, tá? Posso ir junto com você no shopping? Can I tag along? Então, posso ir junto com você onde você tá indo? This is to tag along. Então, vamos lá. Does he vai ficar um does he. Does he wanna tag along? Tag along vira um som só. Tag along. Does he, does he, does he. Does he wanna tag along? Does he wanna tag along? Olha como fica muito mais ritmado quando você começa a prestar atenção na nuance. O que a gente tá fazendo? Olha só quanto tempo a gente fica num exercício, em uma frase. O Ben Franklin é esse tipo de exercício. É um exercício que a gente vai lá pequenininho, na minúcia, trabalhar no detalhe. Mas é isso que vai deixar. É óbvio. Se eu não pronuncio desse jeito, eu não escuto desse jeito. Então, as pessoas vão falar comigo desse jeito e eu não consigo entender. Porque eu tô esperando que elas vão dizer, Can you give me a hand? Assim como eu, quando fui pros Estados Unidos a primeira vez, eu esperava que as pessoas fossem falar assim comigo. E elas não falavam. E eu chorava muito. Eu ainda vou contar essa história pra vocês na maratona. Mas eu chorei muito nos Estados Unidos, viu gente? A primeira vez que eu fui. Hoje eu não choro mais, graças a Deus. Vamos lá. Próxima frase. We used to go there all the time. Tá? Então, separadinho. Vamos lá. O que vai acontecer com o used to? Eu vou falar used to. Used to. Used to. Percebe que o to não é um bem pesadinho? É um used to. Ele fica tão leve, tão leve que quase você não escuta o som da vogal. Então, we used to go there all the time. We used to go there all the time. All the time. All the time. We used to go there all the time. We used to go there all the time. Ok? Very good. Eu choro muito, né gente, com vocês. Eu vou parar, eu vou parar de chorar, tá bom? Vamos lá. A próxima frase. I totally get it. Acontece muito na pronúncia americana da gente transformar o T aí do meio em um flap. Então, ele vai virar um som de Rzinho, tá? Então, ao invés de eu dizer I totally, I'm going to say I'm totally. 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 I totally, I totally, tá? Touro, touro, ali. Um touro ali, ok? I totally, peraí, I totally get it. I totally get it. Percebeu que eu não falo get, it? Eu falo get it. Get it. I totally get it. I totally get it. Repete aí. I totally, I totally get it. Olha como fica mais natural e mais ritmado. Então, a gente pegou um exercício que é pequenininho, se você for fazer só a anotação do que significa, pronto, acabou o exercício. Você não volta, não revisa. Mas quando nós estamos fazendo exercício de ritmo, quando a gente tá fazendo exercício de treino, de speaking, olha como a gente vai fundo no exercício. A gente vai lá e, ó, mergulha no exercício, entende? E é muitas vezes repetição. Se em algum momento você precisar, você sentir dorzinha no maxilar, é porque você tá começando a usar musculaturas que você não usava antes. Você tá começando a perceber sons que você não percebia antes. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.